Foi aprovado um requerimento do senador Ivo Cassol sobre a exploração ilegal de madeira e diamantes em terras indígenas. É só para nós encaminharmos para os órgãos competentes e também saber quais as providências que o Ministério da Justiça, perante a FUNAI, estão adotando para coibir a extração ilegal de madeira e também de diamante em área indígena. Em outro item, a comissão aprovou uma modificação em decreto-lei que obriga a disponibilização de informações nutricionais em alimentos preparados. O item 1 da pauta, de autoria do senador Randolfe Rodrigues, convocava o ministro das Minas e Energia para uma audiência pública na comissão. A presidente da República, tendo ido, ano passado, se não me engano, tem feito uma cadeia nacional de rádio e televisão, tendo comunicado a redução da tarifa do setor elétrico e o país na iminência de uma crise no setor, eu creio que seria o caso de agora a presidente da República fazer de novo uma cadeia nacional de rádio e televisão e comunicar quais as providências para que nós não temos um colapso no sistema. Lembrando que na semana passada foram mais de cinco horas de audiência pública feita na comissão de infraestrutura, não só com a presença do secretário executivo do Ministério das Minas e Energias, mas de outras autoridades da área. Só que naquele mesmo dia foram anunciados, o ministro da Fazenda, as autoridades, digamos, da área econômica, anunciaram o tamanho do rombo, coisa de 20 bilhões de reais. No ano que vem, depois das eleições, haverá aumento da conta de luz. Governo e oposição entraram em acordo e a convocação foi convertida em convite, o que será apreciado na próxima semana.